É feliz quem a Deus se confia 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 Eis que Ele é semelhante a um árvore Que a abelha da corrente está plantada Ela sempre dá seus frutos a seu tempo E jamais as suas ruas vão murchar Eis que tudo o que Ele faz vai prosperar É feliz quem a Deus se confia É feliz quem a Deus se confia Mas nem outra é a sorte dos perversos Ao contrário dos animais A palha seca 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 Pois Deus vigia o caminho dos eleitos Mas a estrada dos malvados A palha seca É feliz quem a Deus se confia É feliz em quem a Deus se confia É feliz em quem a Deus se confia É feliz em quem a Deus se confia